Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Que Queijo Games Sinta o dedo no like, se inscreve e compartilha pra ajudar o canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu pessoal pra assistir mais esse vídeo do canal Que Queijo Se inscreve se você não é inscrito, pra quem é inscrito eu agradeço muito, tamo junto Ativa o sininho, se inscreve nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter Valeu, tamo junto, até a próxima, é nóis